Olá, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Alan Barbieri Responde. Eu estou aqui para responder perguntas. Estou recebendo muitos vídeos de vocês aí pelo canal do WhatsApp. Muitas mensagens de vocês. Muito obrigado por todo esse prestígio, por todo esse carinho. Vale lembrar, se você quiser enviar uma pergunta para mim, grave um vídeo com o seu celular e envie para o número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Mas mande e acredite que eu vou responder aqui para você. Mas só perguntas em vídeo são respondidas. Pergunta em texto, mensagens de áudio não são respondidas. Só em vídeo, ok? Se você não estiver inscrito nesse canal, se inscreva também, ative as notificações, clique em gostei e lembre-se de compartilhar esse vídeo nas redes sociais para mandar para todo mundo na internet e a gente poder levar o máximo de informação, de qualidade para os nossos amigos e irmãos de fé. Vamos ver a pergunta que eu recebi hoje da nossa irmã. Vamos ver. Olá, meu nome é Poliana, sou aqui do sul de Minas e eu quero tirar uma dúvida com você. Eu não sei quem são o meu Exu, minha Pombagira, minha Preta Velha ou Preto Velho, mas eu tenho uma admiração muito grande pelo seu Exu Trancarrua das Almas, pela Pombagira Maria Mulambo e pela vovó Catarina. Sou apaixonada por eles e isso sem saber quem são os meus. E eu te pergunto, será que tem alguma coisa a ver por eu sentir essa admiração por eu ser apaixonada neles? Eu faço a minha firmeza dia de segunda-feira, faço para os pretos velhos, para quem me acompanha e para a vovó Catarina. E eu fazia para a esquerda de manhã, até o dia que eu ouvi seu vídeo, você falando que era para tentar fazer, fazer a experiência, né? Após as seis horas da tarde. E eu comecei a fazer e realmente é uma energia incrível, incrível, incrível. E eu amo de paixão. Seu Trancarrua das Almas. Irmã, muito obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu vídeo. Olha só, por você ter uma afinidade já com essas linhas de trabalho, já diz muito para mim, tá? Não por regra eu vou considerar que esses são seus guias de trabalho. Eu vou dizer que são de fato entidades que trabalham com você e que você pode acreditar nisso plenamente. Mas essa afinidade que você tem, você já firma, você já tem uma conexão, você já tem uma conexão, você já tem uma ligação. Isso já me diz muito já. Essa afinidade talvez não seja por acaso. Talvez já seja uma conexão de ancestralidade, já seja uma ligação espiritual aí. Então, a princípio, eu vou te dizer, olha, tudo bem você firmar. Tudo bem você se conectar mentalmente. Tudo bem você ter esse amor por eles. Mas vá aguardando, pouco a pouco, o seu próprio desenvolvimento mediúnico, a sua intuição e te falando, sonhos. Internamente você tendo essa resposta, para que você possa ter essa certeza de forma mais concreta. Eu aqui eu vou dar apenas suposições, eu vou trazer apenas ideias de sim ou não. Mas a entidade, de forma mais intuitiva, interna, vai trazer para você essa resposta. Então é o que eu falo para você. Espere um pouco mais para a entidade poder te dar certezas. Pode ser que seja, pode ser que não. Mas eu acredito que se até agora você tem tanta certeza de que há uma conexão entre você e essa entidade, você tem tanto amor, você tem tanta ligação, é porque já existe uma ligação entre vocês aí. Já existe algo que talvez não seja explicado e pode ser que haja uma proximidade já aí. Então, a princípio, antes de pensar que são as suas entidades, deixe apenas como um apreço. Ah, eu gosto delas, eu tenho uma afinidade e eu vou continuar afirmando e está tudo bem. Tá bom, minha irmã? A princípio, não vamos levar em consideração que são suas entidades. Só isso que eu vou te pedir. Até que você tenha certeza, mas certeza aí de forma interna, mas de forma visceral. Tudo bem? Espero ter te ajudado. Novamente, obrigado pela sua participação. E se você, meu irmão, minha irmã, que assistiu esse vídeo, quiser enviar uma pergunta, grave um vídeo com o seu celular e envie para o número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações e lembre-se, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês. Deixe um comentário aí o que você achou desse vídeo. E até o nosso próximo Alan Barbieri Responde. Axé! Axé!